Cinco anos juntos, três de casamento, e este homem nunca imaginou que o passado pudesse se infiltrar no seu agora. Mas a confissão de sua esposa, pontuada por um não importa mais, ressoava como uma pegadinha cruel. Ele assistia a um estranho familiar rir e dançar com sua esposa, tentando entender como a traição poderia ser descartada como um deslize juvenil. Para ela, o passado era um detalhe. Para ele, uma traição imperdoável. Com o orgulho ferido e o desejo de seguir em frente, ele se via dividido. Seria ele capaz de perdoar ela? Para contexto, tenho 25 anos e minha esposa 23. A linha do tempo é importante aqui. Estamos casados há três anos. Estávamos juntos como um casal há dois anos antes disso. Então, estamos juntos há cerca de cinco anos. Dois finais de semana atrás, a irmã dela se casou. E claro, minha esposa estava na festa de casamento. Então, como você esperaria, ela passou as duas semanas anteriores ao casamento ajudando sua irmã a preparar tudo. Nada de mais, ela me manteve informado e eu sabia que isso ia acontecer. Ela tirou a quarta e a sexta-feira de folga do trabalho para ajudá-la, e na verdade, ficou com ela por três dias. Eu certamente conheço sua irmã, mas mal conheço o cara que agora é meu cunhado. Na verdade, só o encontrei algumas vezes, mas ele parece bastante simpático. Apareço no sábado de manhã, algumas horas antes da cerimônia, na esperança de roubar apenas alguns minutos para vê-la, não querendo atrapalhar o dia, já que sei que ela está ocupada, mas eu não a via desde terça-feira. Ela me vê do lado de fora da casa dos pais e manda o irmão dela me avisar que ela virá me ver no carro, o que achei estranho, mas tanto faz. Ela finalmente sai e se senta no assento ao meu lado e me dá um beijo, mas em vez de agir feliz em me ver ou algo assim, ela me diz que precisa conversar comigo e não quer arruinar o dia da irmã dela. Ela me informa que na recepção, se eu ainda quiser ir, posso ouvir algumas coisas sobre o padrinho e ela, e ela não queria que fosse estranho ou constrangedor. Eu meio que fiquei ali parado, atônito. Ela disse que cerca de quatro anos atrás teve um caso com ele que não significou nada, mas ela estava ciente de que, por natureza, sou um pouco ciumento, e ela queria que eu soubesse com antecedência para que, se eu visse algo, não fosse surpreendido. Novamente, eu meio que fiquei ali parado. Não era assim que eu imaginava a minha manhã, mas disse a ela que agradecia por me informar, e que certamente não era um grande problema agora. Ela voltou para dentro de casa e eu fui almoçar e decidi encontrá-la na igreja. Enquanto comia e lia meu telefone, me dei conta. Ela disse que teve um caso com ele há quatro anos e estamos juntos há cinco. Minha primeira reação foi ignorar e pensar que ela simplesmente disse o tempo errado. Mas, quanto mais eu pensava sobre isso, mais começava a me lembrar de que, cerca de um ano e meio depois de estarmos juntos, ela teve uma fase em que seu comportamento estava realmente estranho, não estava disponível quando normalmente estava, e ia em viagens de acampamento de fim de semana com amigos do trabalho. Claro, fiquei um pouco incomodado com isso, mas sabia que tinha um longo dia pela frente. Vou ao casamento e fico lá assistindo tudo. Após o casamento, eles têm uma fila pela qual você passa para parabenizar a noiva e o noivo, e a festa de casamento também está na fila. Minha esposa está com outro cara. Eu não o conheço, mas o padrinho estava lá e eu simplesmente passei pela fila agindo como se não fosse grande coisa. Chego à recepção e demora uma eternidade para eles chegarem por causa das fotos. Ela finalmente chega e se senta comigo. Decidi não dizer nada, pois não queria distrair do dia, mas em vez de simplesmente deixar passar, ela então me diz que cada um dos padrinhos e madrinhas vai dançar e que ela vai dançar com ele. Perguntei por quê, quando ela não era parceira dele para a festa, e ela disse que a dama de honra e o parceiro dela eram casados e queriam dançar juntos. Nesse ponto, estou mais do que perturbado, mas tento não demonstrar. Felizmente, fui esperto o suficiente para não beber porque admito que fico bravo quando bebo, então sei quando não devo nem participar. Ela conversa com todos ao redor dela e então chega a hora da dança e ele vem e estende o braço e ela se levanta. Tento não assistir, na verdade, faço questão de não assistir. Ela volta com ele a reboque e estão brincando como os melhores amigos. Ela decide que seria uma boa ideia nos apresentar. E embora eu não tenha dito para eles que eu queria, minha saudação para ele foi provavelmente mais do que cordial, mas isso não o impediu de se sentar e conversar com ela por alguns minutos. Quanto mais eles se sentavam e conversavam e relembravam velhos tempos e lugares, mais irritado eu ficava. Eventualmente, levantei e fui ao banheiro, e quando voltei, ele tinha ido embora. Ela decidiu me dizer que achava que eu estava sendo rude, o que não era o que eu queria ouvir no momento. Eu disse a ela que aquele não era o momento ou lugar para falar sobre isso, mas que, com certeza, conversaríamos mais tarde. Ela ficou ali sentada e então disse que ia trocar de roupa, e assim que voltasse, iria dizer à irmã que estávamos indo embora porque eu tinha arruinado o dia dela, mas ela não queria que eu arruinasse o dia da irmã dela também. Eu disse que era perfeitamente capaz de não ser um incômodo para ela ou para a irmã pelo resto do dia, e que não queria ser a causa de qualquer drama. Portanto, preferia simplesmente ficar. Ela foi trocar de roupa e depois voltou toda irritada. Entenda, eu não disse uma palavra para ela, e até apertei a mão do outro cara. Acho que eu simplesmente parecia miserável. Então é nisso que ela estava baseando isso. Ela estava determinada a não ficar, e então eu disse que se ela realmente quisesse ir, poderíamos ir, mas se preferisse ficar, eu ficaria feliz em ficar, ou se ela quisesse eu iria embora para que ela pudesse ficar. Ela primeiro disse que deveríamos ficar, mas depois disse que, se eu não pudesse agir de maneira melhor, eu deveria ir embora. Perguntei como eu estava agindo e ela disse que era óbvio que eu estava tentando ser como um gorila prateado querendo brigar. Eu não sabia se ria na cara dela ou ficava ofendido. Voltei para dentro e me sentei enquanto ela se misturava com os outros convidados. Conversei com o irmão dela por um tempo, mas acabei voltando para nossa mesa para conversar com a avó dela. Saímos ao mesmo tempo e cheguei em casa pouco antes dela. Estava sentado na sala esperando por ela quando ela entrou e não fez rodeios. Simplesmente pedi que ela me contasse novamente a história sobre esse outro cara e ela contou palavra por palavra como antes. Depois de sentar e olhar para ela por um tempo, eu apenas disse, você tem certeza sobre o período de tempo? E ela disse que sim. Eu então lembrei a ela que estávamos juntos há 5 anos. Então esse caso aconteceu bem mais de um ano depois de estarmos juntos. O que aconteceu a seguir? Não consigo realmente colocar em palavras. Em vez de ficar nervosa ou negar ou qualquer coisa, ela simplesmente disse, eu sei. Então pedi que explicasse. Ela me disse que eles trabalhavam juntos e que era apenas uma coisa física. E ela sentia que não estávamos em um bom lugar na época e que nunca teve sentimentos por ele e nunca teve intenções reais de me deixar. Ela só estava se divertindo por alguns fins de semana. Ela disse que provavelmente foi um erro da parte dela me contar agora, mas ela não queria que eu fosse pego de surpresa. Eu não reagi da maneira que ela pensou que eu reagiria, eu acho. Tivemos uma grande discussão e terminou quando ela me disse que eu estava sendo infantil em relação a tudo isso. Que estamos casados, isso aconteceu muito antes disso, e nossa vida juntos agora não tem nada a ver com ele ou com aquela época. Bem, duas coisas. Primeiro, discordo veementemente de que isso não tem impacto sobre nós. Ela me traiu e não tem nem a maldita decência de se sentir culpada por isso. Segundo, eu odeio ser chamado de infantil quando fico chateado com algo. E isso me irrita profundamente porque é a maneira dela de agir superior a mim. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar e ela me disse que não havia nada para pensar. Nós nos amávamos e isso não mudava nada. Isso foi há duas semanas, e eu ainda não superei isso. Ela tem tentado nos últimos dias me fazer falar com ela, mas admito que, por qualquer motivo, não a vejo da mesma forma que antes. Parte de mim acha isso estúpido. Aconteceu há alguns anos e estamos casados agora e não houve nenhum problema. Mas então, parte de mim pensa, acabei de descobrir que ela me traiu e isso dói pra caramba. E o que torna pior é que, em vez de tentar entender como me sinto, ela está tentando me fazer sentir culpado por nem pensar nisso. Eu não sei o que fazer. Desculpe pela extensão. Provavelmente deveria ter cortado algumas partes do casamento, mas tudo saiu de uma vez. Atualização 1 Primeiro, quero esclarecer algo do meu primeiro post que realmente não expliquei muito bem. Não tem qualquer impacto real sobre nada, mas por algum motivo me incomoda ter deixado essa parte um pouco confusa. A dama de honra, não minha esposa, era casada com o padrinho com quem minha esposa caminhou pelo corredor. Algumas pessoas acharam que minha esposa estava tentando arranjar a dança, mas eu sei de fato que essa parte era legítima. No entanto, isso não significa que ela não tentou oferecer a dança ou qualquer outra forma de manipulação, mas só queria tentar esclarecer um pouco essa parte. Estou aqui porque recebi honestamente mais de 40 pedidos de atualização desde a semana passada. Obrigado pela preocupação de vocês com isso, e gostaria de ter uma declaração ousada para fazer sobre como fiquei firme e alarguei, mas infelizmente, isso não foi o que aconteceu. Para ser franco, estou em um limbo. Houve desenvolvimentos, mas tudo o que fizeram foi tornar mais difícil para eu decidir. Na semana passada, eu estava principalmente com raiva. Então, conforme o fim de semana progrediu, fiquei principalmente triste. Quero ser capaz de odiá-la e virar a chave que me diz que estou sendo passado para trás e sou um otário, mas é muito difícil para mim fazer isso porque ainda amo e isso está me destruindo. Aqui está o que aconteceu de significativo. Ela finalmente percebeu que eu não ia simplesmente superar isso. Isso então a levou a perceber que eu poderia querer sair do casamento. Isso então provocou um quase colapso nervoso nela. Alguém, na verdade, muitos do primeiro post, disseram que ela tentaria me manipular dessa maneira. E acredite em mim, eu estava levando essas palavras a sério quando pensei que ela estava tendo lágrimas de crocodilo. Mas logo ficou claro para mim que ela não estava fingindo. Ela estava tendo um ataque de pânico legítimo. Isso levou a uma visita ao pronto-socorro, e isso levou a uma estadia noturna no hospital, e depois a dois novos medicamentos, e um acompanhamento agendado com seu médico para a semana seguinte. E isso envolveu a família dela, o que, por sua vez, levou a longas conversas em todos os sentidos. Quando chegamos em casa, com a família dela junto, perguntei o que ela queria fazer, já que havia uma casa cheia de pessoas e ela disse que queria ficar com a mãe por um tempo. Tudo bem para mim, já que eu não tinha desejo de passar o dia todo com o pai ou a irmã dela. Então, eu disse que queria terminar algo no trabalho e voltaria mais tarde. Duas horas depois de chegar lá, recebo uma mensagem dela implorando para eu voltar para casa e dizendo que realmente precisa falar comigo. Então termino o que estava fazendo e vou para casa. Sou recebido na minha própria varanda pelo pai dela, que pergunta se pode conversar comigo por um minuto. Meu nível de raiva já estava um pouco alto, mas eu estava pronto para a guerra se ela tivesse despejado um monte de mentiras sobre mim para o pai dela. Quero dizer, não é como se ele e eu fossemos melhores amigos e tal, mas nunca tive um momento ruim com ele, então realmente não ficaria feliz em ser o bastardo que quebrou o coração da bebê dele. Sentamos nas cadeiras do deck e ele me surpreendeu com sua declaração inicial. Eu esperava ouvir qualquer coisa, menos o que ele disse. Ele disse que ela contou a eles o que havia acontecido, e ele queria me pedir desculpas porque sentia que fez um péssimo trabalho como pai. Que essa mentalidade que ela tinha, era realmente uma criação da mãe dela, e que, embora amasse as duas, ambas que estavam erradas. E ele havia dito à esposa, anos atrás, que dizer às meninas que o que acontece antes do casamento não conta era uma ideia horrível, e um sistema de valores terrível para ensinar a elas. Ele então disse que não estava lá para defender o que a filha fez, mas só queria que eu soubesse que o que ela estava dizendo e como estava agindo, era simplesmente porque honestamente acreditava que estar casada era uma vida completamente diferente, que os pais romantizaram tanto o casamento que ela não estava entendendo a vida real. Basicamente, ele estava meio que jogando a esposa debaixo do ônibus, mas novamente, isso não era o que eu esperava de jeito nenhum. Apertamos as mãos e ele disse que, não importa o que eu decidisse, ele ainda pensava muito bem de mim, o que honestamente me fez sentir muito bem naquele momento. Então, entrei e minha esposa estava enrolada em uma bola no colo da mãe e você podia ver que ela havia chorado o tempo todo em que estive fora. A mãe dela se levantou, me abraçou e disse que sentia muito e que me amava e estava rezando para que conseguíssemos resolver isso. Minha esposa estava deitada no sofá nesse ponto. A mãe e o pai dela saíram e ela ficou lá, olhando para mim e chorando. Ok. Aqui é onde vou irritar todo mundo e apenas dizer que não aguentei. Foi até ela e nos abraçamos por um longo tempo, enquanto ela me dizia repetidamente como estava arrependida. Ei, eu sei que foi a coisa fraca a fazer, mas, novamente, tenho que dizer em minha defesa que, pouco antes desse incidente, eu amava de todo o meu coração e faria qualquer coisa para não vê-la em dor. O que quer que ela tivesse feito, ainda não queria vê-la assim. Olha, é muito possível que ela estivesse fazendo uma atuação digna de um Oscar, mas honestamente não acho que sim. Ela parecia realmente quebrada naquele momento. Depois de um tempo, quando ela se acalmou, perguntei o que ela queria falar agora que voltei para casa. Ela disse que queria colocar tudo em pratos limpos. Então, eu não sentia que estava sendo enganado ou manipulado. Então, ela queria que eu fizesse perguntas, e eu gostaria de ter escrito uma lista, mas pensei em algumas de cabeça. Ela foi brutalmente honesta comigo e algumas das perguntas que fiz provavelmente não deveria ter feito, porque agora a imagem mental está presa na minha cabeça. Mas, honestamente, estava lá de qualquer forma, e agora tenho confirmação. Primeiro, pedi datas ou, pelo menos, datas aproximadas. Não contei a ela sobre a preocupação com o noivado porque não queria que ela mudasse a história, e ela se lembrou exatamente quando ocorreram. Felizmente, isso aconteceu um pouco antes em nosso relacionamento do que ela me disse inicialmente, e assim não estávamos noivos quando isso aconteceu. Não posso dizer o alívio que senti porque fiquei fisicamente doente quando pensei nisso, quando alguém mencionou isso no meu último post. Segundo, perguntei quantas vezes, e ela exagerou nisso. Porque em vez de apenas me dizer quantas encontros diferentes, ela decidiu me dizer quantas vezes fizeram sexo. Ela não estava fazendo isso para ser má, ela honestamente pensou que era isso que eu queria saber. Essa parte da conversa não me ajudou em nada, e na verdade, quase me quebrou. Na verdade, não foram tantos, só houve três dias diferentes em que isso aconteceu, mas houve várias vezes durante esses três dias. Então veio a parte difícil. Por que ela fez isso? Ok, novamente, não sou o homem mais masculino e tenho vergonha de admitir isso, mas não consegui dizer isso sem começar a chorar. Perguntei por que eu não era bom o suficiente. Por que ele? Por que ela não simplesmente me deixou? Foi a vez dela me segurar porque neste ponto, tudo veio à tona. Ela me contando, eu tendo que vê-los rindo juntos, ela agora me dizendo quantas vezes fizeram isso e onde fizeram isso. Ela falou durante isso, mas até este momento, não tenho ideia do que ela disse. Eu estava muito chateado, e honestamente, nada do que ela ia dizer faria a menor diferença de qualquer maneira. Mas depois de me recompor, simplesmente disse a ela que a traição foi horrível, mas honestamente, a resposta dela para mim quando descobri foi tão ruim quanto, se não pior. Ela concordou comigo e pediu desculpas por me chamar de imaturo. Ela disse que honestamente acreditava que isso não importaria para mim agora porque estávamos casados. Quando ela disse isso, meu sangue começou a ferver novamente. Comecei a dizer algo sobre isso, mas ela interveio e disse que depois de conversar com os pais, agora vê que isso foi muito errado da parte dela e que trair é trair. Mas ela ainda sente que a nossa felicidade que compartilhamos desde que nos casamos deve contar para alguma coisa. Eu então respondi que meio que sentia que essa felicidade foi construída sobre uma mentira. E isso levou a outro colapso da parte dela e quase outra visita ao pronto-socorro. Mas entre sair de controle e fazê-la respirar em um saco de papel, conseguimos acalmá-la. Deixei-a dormir o resto da noite, sentindo que emocionalmente estávamos ambos exaustos, mas na manhã seguinte, conversaríamos novamente. A essa altura, eu não estava tão simpático quanto antes. Ela não estava bem então a levei ao pronto-socorro na manhã seguinte. Quando voltamos do pronto-socorro, disse a ela que achava que apresentá-lo a mim foi uma merda. Ter que vê-la dançar com ele foi uma merda extra, e o fato de ela só ter me contado por que ia ser pega foi um nível de merda de elite. O que então exigi saber por que ela achava que eu descobriria? E quantas das malditas pessoas no casamento sabiam além de mim? Bem, obviamente o cara sabia, mas então o melhor amigo dele no mundo também sabia. Mencionei que esse desgraçado agora é meu cunhado? O que então levou a irmã dela a descobrir e ela tinha medo de que a irmã fosse a pessoa a me contar? Perguntei com que frequência ela via esse cara e ela disse que o casamento foi a primeira vez que o viu em 3 anos. Então perdi a cabeça e perguntei se ela transou com ele durante os preparativos para o casamento. Ela ficou toda irritada com isso, agindo como se não dormiria com ninguém porque era casada, e eu simplesmente perdi a cabeça e tive que sair por um tempo porque, mais uma vez, senti que ela estava vivendo em um planeta casado ou alguma merda assim, e esse mundo é um lugar diferente para o resto de nós. Finalmente, me acalmei o suficiente para voltar para casa e tentar ser civilizado sobre as coisas. Ela finalmente me perguntou o que poderia fazer para me ajudar a superar tudo isso, o que pode não parecer muito, mas foi a primeira vez que ela se ofereceu para me ajudar. Então, pelo menos, foi um gesto agradável. Eu disse a ela que não tinha certeza do que ela poderia fazer ou se havia algo que qualquer um de nós pudesse fazer, e que talvez eu nunca superasse isso. Ela disse que queria ajudar porque não queria me ver em dor, e que ao longo dos anos espera que eu possa julgá-la com base em quem ela é agora. Ela faria qualquer coisa que eu quisesse para resolver isso. Ela também queria ter certeza de que eu sabia que ela tem sido 100% fiel desde que nos casamos e nunca trairia seus votos. Agradeci sarcasticamente, o que admito que não foi a coisa mais madura a fazer. Então pedi uma moratória nas conversas até pelo menos quarta-feira. Tenho dois projetos que preciso concluir, e honestamente, estou exausto. E não, não tenho a menor ideia do que quero fazer. Alterno entre períodos de raiva intensa em que quero expulsá-la e períodos de profunda turbulência emocional em que quero simplesmente esquecer isso e seguir em frente com ela. Sim, eu sei que isso não é o que ninguém queria ouvir. E não, não tenho orgulho de digitar isso, mas é o que é no momento. A atualização 2 Fiquei absolutamente impressionado com as respostas que recebi sobre isso. Recebi mais de 400 mensagens privadas e simplesmente não posso responder a todas ou a nenhuma delas mais, pois levaria uma semana para fazer isso. Quero agradecer a todos que me escreveram e àqueles com quem isso ressoou. Tudo o que posso dizer é que sinto muito que você tenha passado por isso também. Eu não desejaria isso ao meu pior inimigo. Quero dizer uma coisa, no entanto. Como a grande maioria das pessoas que me contataram via mensagem direta, todos tinham medo de expressar seu ponto de vista abertamente por medo de serem assediados. Honestamente, levei em consideração ambos os pontos de vista e houve alguns ótimos conselhos e alguns nem tão bons, mas acho que as intenções das pessoas são boas. Só gostaria que, se as pessoas discordassem umas das outras, não sentissem a necessidade de demonizar uma pessoa por causa de um ponto de vista. Ok. Para os centenas de vocês que estavam clamando por uma atualização, aqui está. Como vocês sabem, pedi para deixar isso de lado até ontem à noite para que eu pudesse me concentrar em um item relacionado ao trabalho que precisava concluir. Ela manteve a palavra sobre isso, mas pude ver que estava muito emocional, e honestamente, nervosa. Ela está tomando alguns remédios fortes para a ansiedade, mas mesmo sendo tão fortes, ainda posso ver o quão ansiosa ela estava. Eu não estava tentando puni-la intencionalmente. Na verdade, bem pelo contrário, eu realmente estava tentando dar um tempo para ela tanto quanto para mim. Mas ela me disse ontem à noite que não abraçá-la ou mostrar qualquer afeto real por ela era quase uma tortura para ela. Bem, ontem à noite finalmente chegou e tivemos o que meu pai sempre chamou de reunião para aceitar Jesus. Cheguei em casa do trabalho e trouxe o jantar para que não houvesse distrações de limpeza ou qualquer coisa. Começamos a conversar por volta das seis da noite e finalmente terminamos por volta das duas da manhã. Nesse período, expusemos muitas questões que estavam presentes e o que estamos dispostos a fazer para seguir em frente. Resumindo, a partir de hoje, estou morando com meu irmão pelos próximos dias. Ela está compreensivelmente chateada com tudo isso e estou fazendo um esforço para me comunicar abertamente com ela para que não se sinta abandonada ou negligenciada. Se você está se perguntando como passamos de uma conversa para eu morar com meu irmão, aqui está um resumo. Eu sei que isso não vai deixar muitos de vocês muito felizes, mas é onde estou indo com isso. Quero salvar meu casamento, mas não posso fazer isso vivendo o que sinto que foi um pouco uma mentira. Sei que ela nunca teve a intenção de mentir depois de nos casarmos, mas quando sentei e pensei sobre essa questão, eu teria ficado com ela se soubesse na época o que ela fez? Cada vez e todas as vezes eu respondi não. Então, para mim, ela tirou minha capacidade de escolher se queria ou não continuar, e construímos os próximos anos com base em uma fundação que não era totalmente verdadeira. No entanto, a verdade é que ainda construímos algo. Às vezes, as fundações podem ser reparadas e às vezes você precisa derrubá-las para construir algo novo. E isso é o que espero fazer. Espero agitar as coisas o suficiente para ambos para que possamos começar de novo. Como disse no primeiro post, nosso casamento até este ponto tinha sido o que eu consideraria perfeito ou tão perfeito quanto qualquer coisa pode ser. Mas houve algumas coisas muito preocupantes que ocorreram por causa disso, e aqui está um breve resumo da nossa conversa. Expus o fato de que, embora eu estivesse absolutamente chateado com a traição e sim, ainda considero isso uma traição, o que ela agora percebe que é assim que vai ser considerado, eu estava igualmente chateado com a falta de consideração dela pelos meus sentimentos sobre isso. Disse a ela que me ressentia de ser chamado de imaturo e infantil por algo que, objetivamente falando, eu tinha todo o direito de estar chateado. A resposta dela foi se desculpar e me dizer que estava errada e que, embora admitisse a culpa e visse o que eu estava dizendo, na época ela havia convencido a si mesma de que eu estava errado em me chatear com algo que aconteceu antes do casamento, mas agora ela vê onde isso está errado. Em seguida, disse a ela que me senti muito desrespeitado por ela se associar com esse cara bem na minha frente e que me senti humilhado ao ter que apertar a mão dele. A resposta dela foi se desculpar novamente, e ela disse que em sua mente na época, sentiu que estava tentando me mostrar que não havia nada ali. Ela disse que sentiu que, se eu evitasse ou agisse de maneira suspeita perto dele, eu ficaria mais chateado. Eu disse a ela que ela estava errada. Eu disse que de todas as coisas, essa é a que mais atingiu, porque até mesmo a irmã dela disse a ela o quão errado foi ela fazer isso comigo. E ela ficou profundamente magoada com isso porque isso me machucou, algo que ela nunca quis fazer. Depois falei sobre a falta de remorso dela por estar com outra pessoa enquanto estávamos juntos, a única resposta dela foi dizer que sentia muito. Que na época ela apenas fez um julgamento muito ruim, e se pudesse voltar atrás e mudar o passado, mudaria. Então veio a conversa que teve a maior discussão. Como eu senti que ela realmente não estava arrependida de nada, mas que ela estava apenas arrependida de que eu não simplesmente encolhi os ombros e disse que tudo ficaria bem. Que haveria repercussões pelo que considero um ato de traição e depois um ato de não se importar comigo. Vou dar crédito total a ela aqui. Ela foi brutalmente honesta sobre isso, e pelo menos foi, então, não precisávamos passar horas tentando contornar isso. Ela admitiu que, quando chegamos em casa após o evento, começou a perceber que eu não ia deixar isso passar. E então, com o passar do tempo, ela sabia que isso era um problema. O primeiro instinto dela foi ficar com raiva de mim por estar com raiva dela, mas depois percebeu, mesmo do ponto de vista dela, o quão estúpido isso era. Mas novamente, ela tinha enfiado na cabeça que era minha esposa e que eu deveria perdoar esquecer facilmente algo que aconteceu antes de nos casarmos. Ela também admitiu que, quando isso se tornou real, ela entrou em pânico ao pensar em perder seu casamento. Ninguém de nenhum lado da família dela é divorciado, então ela poderia ser a primeira. E ela admitiu que esse foi um grande fator em seu ataque de pânico. Mas, com o passar da semana e ela conversando mais com a família, ela está vendo que o que colocou na cabeça sobre o casamento não é o fim de tudo, e ela pensou que era. Ela também se sentiu muito mal por trazer o cara até mim. No entanto, você notará, o que eu também notei, que ela nunca disse que se sentia culpada por estar com ele. Agora quero que todos saibam disso também. O que dei a vocês acima é um breve resumo dos eventos. Ela soa como um robô nesta versão, e acredite, ela não era. Houve muitas lágrimas, lágrimas reais e honestas. Já vi as lágrimas de Oh, coitada de mim antes, então sei a diferença. Houve alguns palavrões e até momentos de súplica e imploração. Como disse, isso durou cerca de oito horas. Então, quando terminamos, ela estava fisicamente exausta. Defini os seguintes passos se formos nos reconciliar e cabe totalmente a ela se ela quer ficar juntos. Ela é muito, muito determinada a ficar juntos, a propósito. Eu não me importo com o elógico pareça, ela nunca deve ter contato com ele novamente. Isso é absoluto para mim e inaceitável, e fui absolutamente claro sobre isso. Temos que fazer terapia de casal. Enquanto estou morando com meu irmão, ainda estamos legalmente casados e isso não é um convite ou desculpa para qualquer um de nós ver outra pessoa. Novamente, isso é inaceitável se qualquer um de nós usar isso como desculpa. Acredite, eu não vou, e não acredito que ela também. Começamos de novo, até certo ponto. Tenho que vê-la de maneira diferente agora. Mesmo que eu não quisesse, não posso simplesmente esquecer que ela escolheu trair-me. Então, é onde estamos agora. Eu sei que isso não é o que alguns de vocês queriam, mas, no final das contas, tenho que seguir o que acredito que me fará mais feliz a longo prazo. Minha cabeça diz, fique atento, mas meu coração ainda está apaixonado por ela. Vamos sair para um encontro na sexta-feira à noite, o que ela está realmente ansiosa. Não tenho ideia de quanto tempo ficarei com meu irmão. Inferno, talvez eu não consiga passar de sexta-feira, mas se nada mais, sinto que tenho algum controle aqui, diferente de antes da conversa quando eu senti que eu não tinha nenhum. No final, a segurei por um longo tempo e dormimos juntos. Eu não quero uma mulher quebrada, no momento, é meio isso que ela é. Quero que ela seja minha parceira para a vida toda, mas eu quero que ela saiba que, para ser uma parceira, ela precisa se importar igualmente com meus sentimentos, assim como eu me importo com os dela. Observação, tive que pensar muito sobre meu novo cunhado. Novamente, só o encontrei algumas vezes e ele parece ser um cara bastante simpático, mas no final das contas, ele certamente estava ciente do problema. Mas apenas para manter a paz na família, não vou fazer alarde sobre ele porque isso certamente tornará todos os feriados difíceis daqui para frente. Contanto que ele nunca mencione um incidente ou o cara novamente para mim ou perto de mim, posso conviver com isso. Informações adicionais Desculpe, acho que meio que esqueci de abordar isso. Não vai fazer ninguém feliz, mas aqui vai. A verdade é que ela sabia perfeitamente bem que o que fez foi traição. Ela nunca negou isso. No entanto, o que ela fez foi pensar que estar casada era como cruzar a linha de chegada e que basicamente ela se safou. Ela escondeu porque sabia que, se eu soubesse, tudo acabaria. No entanto, onde seu choque foi que, se eu soubesse disso depois de casados, ainda consideraria isso um grande problema, e em última análise, poderia acabar com o casamento. Não tenho certeza se foi claro o suficiente, então vou reformular. Ela sabia muito bem que isso era errado, e que isso teria nos terminado se eu descobrisse. No entanto, ela pensou que a repercussão acabaria quando nos casássemos. Ela genuinamente ficou chocada por eu ainda estar considerando isso como traição, porque não aconteceu no contexto do matrimônio sagrado. Sim, acredite ou não, mesmo que ela tenha feito isso e tenha alguns outros problemas que fariam você coçar a cabeça, ela é devotamente cristã. Como você pode ver, eu não sou. Então, enquanto eu acho que isso é uma besteira, há um aspecto religioso muito certo no que ela vê como casamento. A atualização 3 Obrigado a todos que continuam me enviando mensagens de encorajamento e perguntando o que aconteceu. Para aqueles de vocês que pediram uma atualização, aqui está uma breve. Tenho ficado com meu irmão por pouco mais de um mês. Não posso dizer palavras gentis o suficiente sobre ele. Ele se desdobrou para me ajudar e passei a apreciá-lo de uma maneira totalmente nova. Quando éramos crianças, éramos próximos, mas nunca realmente próximos, se é que você me entende. Isso me mostrou que nosso vínculo é muito mais forte do que eu jamais imaginei. A grande notícia é que entreguei a ela os papéis do divórcio. Agora, antes que aqueles de vocês que queriam que eu a deixasse se alegrem, deixe-me explicar algo. Fui a um advogado de divórcio e expliquei tudo, incluindo o fato de que eu não queria passar pelo divórcio, mas queria tudo em ordem, caso fosse necessário. Ele redigiu um decreto de divórcio e fez três cópias. Uma ele manteve em arquivo, uma para ela, e uma para mim. Decidi levar os papéis até ela pessoalmente porque sabia que ela ficaria chateada e queria explicar a ela o que estava acontecendo. Entreguei a ela os papéis em um envelope de manila e expliquei o que era antes que ela abrisse. Também deixei muito claro para ela que não faria nada com eles, a menos que ambos falhássemos em cumprir as condições nas quais ambos concordamos. Expliquei que estava comprometido conosco, mas realmente precisava ver que estávamos indo na direção certa, e que isso estava lá apenas como reserva, caso ela não achasse que eu estava falando sério. Bem, isso não foi tão bem quanto eu esperava, e em retrospecto, isso foi um erro da minha parte. Ela estava fazendo tudo ao seu alcance antes disso para cumprir o acordo. Tínhamos saído em vários encontros antes disso que foram ótimos para nós dois. Em outras palavras, meu timing foi péssimo. Minha intenção era boa, mas fez parecer que eu não estava reconhecendo os passos que ela estava dando para fazer isso funcionar. E isso levou a outro ataque de ansiedade gigante que não conseguimos controlar com os remédios dela, então fomos ao pronto-socorro novamente. Desta vez, eles deram uma injeção e a mandaram para casa. E ambos concordamos que manteríamos a família dela fora disso dessa vez. Fiquei com ela por dois dias apenas para garantir que ela estava bem. Isso, é claro, surgiu na nossa sessão de aconselhamento. E bem, digamos apenas que parecia um idiota manipulador, o que, novamente, em retrospecto, eu fui. Acabei pegando minha cópia e a cópia dela e rasgando na frente dela. Ela não sabe que é uma terceira cópia, mas planejo pedir que ela descarte também. Então, agora, eu me sinto praticamente como um monstro porque a expressão no rosto dela quando recebeu os papéis do divórcio foi algo que nunca quero ver novamente. Ela estava tão feliz em me ver naquele dia, e então eu dei isso a ela, e então, uma combinação instantânea de tristeza e terror. Além desse obstáculo, as coisas têm ido muito bem. Bem o suficiente, na verdade, que estou voltando para casa neste fim de semana. Meu irmão tem sido ótimo, mas estou atrapalhando o estilo dele, não importa o que ele diga. Tem sido divertido jogar Xbox todas as noites, embora eu não negue. Mas, principalmente, estou voltando para casa porque ela fez tudo o que pedi e a fiz passar pelo inferno. Acho que ela pagou um preço alto o suficiente e sei que ela sabe o quão sério isso foi. Além disso, caso eu não tenha mencionado isso antes. Eu a amo. Ela cometeu um erro muito estúpido e egoísta, mas isso foi há anos e ela tem sido quase esposa perfeita até aquela descoberta. Então, lamento desapontar muitos de vocês e tenho certeza de que mais uma vez receberei muitas mensagens me dizendo que sou um trouxa e uma vergonha para todos os homens, mas eu não vivo a vida de vocês e vocês não vivem a minha. Então, isso deve ser tudo. Espero que não haja nada para atualizar no futuro. Não estamos curados ou recuperados de qualquer forma, mas estamos a caminho e isso vai levar tempo, paciência e compreensão. Isto nos leva ao fim desta história. Deixe-me ver se entendi bem. Ela traiu e, de repente, tudo é sobre as necessidades e a dor dela. Imagine sentir que você está errado por ameaçar divórcio de alguém que te traiu várias vezes, escondeu por quatro anos, disse que não era um problema e dançou com o cara na sua frente. Quando alguém te mostra quem realmente é, você tem que acreditar. Este homem está sendo manipulado por uma profissional. Ela continua tendo ataques de pânico quando as coisas não estão indo do jeito dela. Ele literalmente respondeu a pergunta decisiva. Eu teria me casado com ela se soubesse na época? Não. E ainda a perdoou. Sinceramente, não tenho palavras para isso. Só espero que ele não se surpreenda quando ela trair novamente. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E eu gostei. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma